E aí galera, bom dia, bom dia galerinha, são 8h35 da manhã, dia 23 de abril, BR-116, estado de Minas Gerais Acabando de passar ali com o Teoflotone Agora estamos chegando já aqui não sei aonde, que eu não guardo esse lugar Hoje, dia 20 né, 23 de abril de 2015, tá chuvisco, pista tá bem molhadinha, lisinha, e eu tô usando ou sem o motor Não aconteceu nada até agora, há 20 anos que não acontece nada Tem que ter cuidado galera, chuva fina, pista molhada é perigo iminente Reduz a velocidade, evite a freada brusca, diminui nas curvas, vai devagarinho, de boa Evite ultrapassagens malucas Cara, se eu gosto de brincar com o caminhão, com pista, vai pra cá e vai pra lá, tem aquele lugar só rapaz Galera, quero fazer esse vídeo aí, pedir, ou pelo menos lembrar né Galera lá de Chancherê, Santa Catarina, meus conterrâneos, estão sofrendo bastante lá com aquele furacão que deu lá Devastou praticamente um bom tanto a cidade aí E quem puder ajudar, ajude com qualquer coisa Procure os canais aí, onde você pode ajudar, colaborar com o pessoal Porque amanhã depois pode ser na sua cidade, você pode estar precisando dessa ajuda Então, vamos ser solidários, quem puder, quem tiver condições de ajudar o pessoal lá de Santa Catarina Procure os canais aí, procura os canais aí pra ver o que que pode fazer, se dá pra dar uma ajuda, se não dá Vamos ser solidários, irmão, né Quem puder ajudar, procura os canais aí pra ver se ajuda os companheiros lá, o pessoal de lá de Santa Catarina Eu tava vendo ontem a reportagem na televisão, foi muito feio, devastou muito É, eu fico, olha, assim, sabe, depois que acontece o negócio Eles sabem tudo, sabem a velocidade do vento, sabem a direção que o vento foi, pra onde foi, o tamanho, a potência, a força, não sei o que Por que que não conseguem prever? Desculpa aí Por que que não conseguem prever isso antes? Ah, mas foi prever o que? Fez tudo estrago Talvez não poderia resolver tudo, mas pelo menos poderia dar o alerta pra que o povo pudesse se abrigar Tirar, proteger um pouco das suas coisas É, e não ter tanta perda A ciência, a meteorologia, ela investe muito em cima disso Cadê? Por que que não previram antes a formação? Tem como? Fica quieta, vai dormir É, tem como prever? Eu acho que tem, viu? Tanto a tecnologia, a formação do furacão, ela... Eu acredito que é previsível Agora, depois que aconteceu, nossa senhora, que apareceu especialista ali Incrível Porque o vento fez isso, a força foi isso É, a velocidade não sei quantas por hora, em não sei o que, direção, não sei o que A formação deu-se lá em determinado ponto É, se expandiu pra determinado ponto Pô, o que é isso, rapaz, presta atenção Por que não previram isso antes um pouco, pra ajudar o povo? E esses, ó, pessoal de Xancherê, da região, fica de olho, a gente tem político que se aproveita isso aí pra ganhar dinheiro em cima dessas desgraças, hein? Porque a cidade é assim, acontece uma catástrofe aí, o neguinho velho, seis vezes depois tá com caminhonete importada, tá com coisarada toda Fiquem espertos, abrem o olho, não se deixem iludir, porque tem político que adora catástrofe na cidade Adora, aquilo pra eles é um prato cheio Daí vai lá, vem verba lá pra construir um teia da casa, eles vão lá e na prefeitura dão uma lona preta pra você cobrir Fiquem espertos, se entere pro Sassu Procure saber, tem informação por tudo que é canto Procure saber o que que tá acontecendo, o que veio de verbo, o que que não veio Vão atrás, não percam tempo, não deixem esses mulambos desses políticos aí, ó Se aproveitar da desgraça, pra poder se enriquecer mais e crescer o seu partido Já aguarda, véi, aqui no Vale do Combo Deu cascote, tá a mão nos corno Fui Já aguarda Depois o cara pega aí, ó E eu não sei o que que é uma desgraça numa tempestade de coisa Porque minha família já passou por isso Já perdeu uma lavoura inteira por causa de tempestade de granizo E olha, rapaz, que eu era criança que eu passei Cada cagaço ali, que a tempestade de nu, de granizo Não tinha um que não passasse cagaço com aquilo lá E olha, pelo amor de Deus Uma chuva de granito ali, olha, não é fácil É coisa de outro mundo É assim mesmo que fala, lá em Santa Catarina nós falamos assim Não me correto que eu piorei Falou galera, um abraço aí Daqui a pouquinho nós estamos chegando em Governador Valadares O tempo tá fechado, neblinado, com chuva Minha esposa falou antes lá em Curitiba Mas diz que tava uma chuva muito forte Não sei se é verdade dela, se ela tava mentindo Mas diz que tá chovendo lá Vou deixar vocês aí, uma ótima quinta-feira Nós estamos com mil quilômetros pra rodar ainda Hoje e amanhã Queremos tá lá amanhã de tarde, lá pras três, quatro horas Lá em Guaratinguetá, São Paulo Fazer um carregamento pro sul Provavelmente vou pra Lajeado Passo Fundo, Farroupilha Tem uma carga pra Lajeado Mas eu acho que eu vou dar pra Paulão Paulão tem que passar pela Centinho Que ele mora lá em Laguna Aí tem uma carga lá pra Lajeado Eu acho que vou deixar essa de Lajeado pra Paulão Que Paulão vai pra passar em casa daí, né? Aí eu acho que vou pegar Eu acho que pra Passo Fundo Farroupilha Ele tinha algum lugar ali por perto Paulão tava com aquelas vistas Cansou de ir atrás Daí começou E foi na frente E começou a ficar com o olhinho piscando Piscando, piscando, piscando Falei, pô, Paulão, o que aconteceu? Não, minha cirurgia de catarata, rapaz Aí eu acho que deu problema Agora tava com o olho piscando Deixou de ir atrás Foi na frente Ficou com o olho piscando, piscando Depois foi pra trás de volta E fica piscando o olho o tempo inteiro Paulão, Paulão, tome jeito, rapaz Não vergonha nessa cara, rapaz Fica pra você vergonha Aí galera, ó Pista nesse estilo que tá aí, ó Só a natinha da garoa É o fio da navalha, viu? É como se você estivesse andando em cima de uma navalha Em cima de uma faca É muito perigoso Independente de tá carregado, vazio É o perigo maior É o perigo muito maior Que se tivesse uma chuva forte Porque a chuva forte vem Ela lava o asfalto, né? E essa chuvinha fina Ela só Só em sabor Deixa aquilo molhadinho Prontinho pra dar um Tompo no caboclo Você entrou numa curva Você Fiz uma manobra um pouco arriscada Tá sujeita a dar um elo Tá sujeita a A dar problema no caminhão Dar problema na viagem Então tem que tomar muito cuidado Com chuva aí, ó 75 de boda Eu tô vazio, eu tô tranquilo E eu tenho muita experiência de estrada Muita experiência de estrada E choveu, eu viro um prego Viro um prego Valeu, galera Um abraço Tudo de bom Bom dia Boa sexta-feira Boa quinta, né? Bom final de semana pra todo mundo Deixa um salve aí pra galera Dá um curte aí pro pessoal do YouTube Se inscreva no canal Compartilha aí, ó Comunidade nossa aí no Facebook Já tá com quase 17 mil membros Agradeço as meninas Que tá vindo bastante mulher agora na comunidade Aí tá dando uma florida aí na comunidade A Deise E um monte de menina lá Que tá aparecendo aí Um abraço Seja bem-vindo aí Vão curtindo aí Estrada do Brasil aí E os lugares que a gente vai passando E as informações que a gente vai passando pra vocês aí Um abraço, galera Tudo de bom Fechando o vídeo Queremos que vocês todos sejam bem-vindos Na comunidade, no Facebook No YouTube E vão passando Essa aqui é a pura E a crua realidade Da vida do caminhoneiro É aqui no canal Que vocês vão ver Tudo que você se relaciona No caminhão É aqui no canal